Rachadura, começou a aparecer uma trinquinha aqui no reboco, de repente essa trinquinha virou uma rachadura enorme e não numa casa, pelo menos seis casas da rua Caetano Mota, no Jardim Planalto, na zona sul de Marília, estão desse jeito que eu tô falando. Trincadas pra tudo quanto é cômodo, né? O problema apareceu em menos de uma semana, começou e já... sabe? Teve uma família que até saiu do imóvel com medo e os moradores querem saber quem pode resolver o problema deles. Põe na quadrada aí, Sal. As rachaduras na parede impressionam e, de acordo com os moradores, surgiram de repente e aumentam a cada dia. Dá pra perceber aqui, inclusive, na beirada da janela, avança pela parede uma situação realmente muito complicada e que, com certeza, assusta vocês, né, moradores. Quando que começou esse problema? De quarta-feira. Foi de repente mesmo? Foi. Vai se abrindo todo dia. Preocupante, né? Todo mundo tá assim, sem... E a gente precisa de uma solução, né? Não é só... É aí o que eles falam, né? A Defesa Civil falou que a gente tem que ir procurar os nossos direitos, né? E ver atrás pra ver o que vai... Pra ter uma solução. Na casa vizinha, as rachaduras são ainda maiores. E as paredes da cozinha precisaram ser escoradas para evitar desalbamento. Neste ponto onde nós estamos, o piso, inclusive, está afundando. Dona Cleusa, por favor, vem perto da gente aqui. Quando começou isso aqui? Pior foi de quarta pra... pra quinta. Eu não tenho pra onde ir, não tenho condição de pagar um aluguel, né? A gente precisaria que a prefeitura, alguém responsável pudesse, né? Fazer algo por nós, porque nós estamos aqui desamparados. Escuta um barulho, a gente já fica assustado, né? Pensando que é a casa que tá desabando. De acordo com os moradores, pelo menos seis casas foram atingidas. Esta, onde nós estamos, foi parcialmente interditada pela Defesa Civil. E os moradores precisaram se mudar às pressas. Dona Aparecida continua morando em uma edícula no fundo da casa. Mas o medo de que tudo venha abaixo, de repente, quase não a deixa dormir. Não dá pra dormir nem à noite, né? Não dá pra pagar um aluguel. Eles também não arrumam, assim, tem várias casas dentro de Marília, que é casas popular, né? Tem casas vazias. Então não tira a família, oferece um lugar assim até arrumar a casa da gente. Segundo a diarista, o problema apareceu depois de um vazamento de esgoto na rua, que foi consertado pelo Departamento de Água e Esgoto de Marília, recentemente. Tinha ali duas manilhas, né, de esgoto que tava estourada por baixo do chão. E tava afundado o asfalto. Isso já fazia mais de três meses. E ligava lá pro dar e nunca vinha arrumar, só desentupia a boca de lobo lá na esquina. O problema é que tem uma origem, né? Muito provável que tenha sido mesmo esse vazamento de esgoto a causa de todas essas rachaduras. Tem casas que tá afundando. E essas rachaduras, como você viu aí na reportagem, elas apareceram em uma semana. São casas antigas, né, na zona sul de Marília. Um bairro que não é novo, mas essas casas nunca tinham apresentado problema. E do dia pra noite começa a aparecer trinca pra todo lado. Não é normal. Seria normal se fosse, olha lá, a porta não enquadra mais no batente. Vocês viram aquilo? A casa tá entortando, gente. O chão tá cedendo, né? E não muito, né? Não tem nenhuma coincidência, não, né? Não, não tem. Não tem pra quem não quer ver que há uma coincidência intrínseca, é uma ligação, né? Com certeza tem a ver com esse negócio do esgoto. Porque não tinha, antes de mexerem lá no esgoto, antes de ser identificado esse vazamento. Depois que mexeram, as casas racharam tudo, olha aí.